Fala time, sejam muito bem-vindos a mais um Meninas Help Me, esse nosso quadro aqui do YouTube. A gente vem te ajudar a desvendar questões relevantes aí na sua jornada de conseguir um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%, né? Que é aquela bolsa que inclui extensão de mensalidade, salário em dólar, ou talvez o seu caso é o caso de um estágio, ou um caso de um pós-doc. Bom, nesse quadro aqui a gente vem desvendar, a gente vem se aprofundar em algumas questões na sua jornada rumo à bolsa 100%. Como vocês sabem, esse é o canal aqui mais completo, o canal que fala tudo sobre bolsa 100% nos Estados Unidos. Hoje eu tô aqui nesse cenário diferente porque eu estou na LSU, a universidade que eu me formei, a universidade que eu fiz o meu PHD. A gente tá em período de férias, período de holidays aqui, que é aquele período de fim de ano, entre Natal e Ano Novo, e por isso que tá vazio. E aí eu vim gravar aqui porque aqui tem uma iluminação boa, uma acústica legal. Inclusive eu tô aqui com o meu microfoninho, é isso que tá piscando aí na tela de vocês. Tô aqui com o meu computador, e hoje a gente vai tratar de um assunto super relevante. Hoje eu vim esclarecer várias coisas aí pro pessoal do Direito. Esse vídeo vai ser um divisor de águas pro pessoal do Direito. Meu Deus, quase que eu caí da cadeira. Vai ser um divisor de águas pro pessoal do Direito. Porque o pessoal do Direito manda muita pergunta lá na nossa caixinha. Muita, muita. E aí eu fico me perguntando, é porque tem muita gente do Direito no Brasil? Porque se ter um curso que tem no Brasil é o curso do Direito? Meu Deus, qualquer universidade tem Direito. No Brasil acabou que o Direito ficou um curso assim. A pessoa não tem vocação pra nada. Faz Direito, né? Hashtag treta. Tem um Direito em cada esquina. Seja porque tem muita gente do Direito no Brasil fazendo Direito, formada em Direito. Ou seja porque realmente o sistema americano do advogado, do Direito, ele é totalmente diferente. Então, uma dessas duas razões traz aí bastante confusão pro pessoal do Direito. Então no Meninas Help Me de hoje, se você é um divisor de águas, eu vou te explicar as oportunidades que existem pro Direito nos Estados Unidos. Como que você aproveita essas oportunidades. Como que você vai trilhar o seu caminho até essas oportunidades pra quem fez Direito. Pessoal, eu quero começar com um disclaimer aqui que Direito realmente lá é uma área muito privilegiada ali no Brasil. É uma área que tem uma amplitude que é incrível que nenhuma outra área, talvez uma ou duas outras áreas, tenham no Brasil. Então Direito é uma área privilegiada. E o pessoal do Direito, eles precisam tomar partido, tomar vantagem desse privilégio que a gente tem do Direito no Brasil o quanto antes. Enquanto as pessoas ainda não sabem que o Brasil é privilegiado nessa questão do profissional do Direito. E é por isso que eu vim trazer esse vídeo tão completo, vai ser o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre Direito nos Estados Unidos. Não tem isso aqui na internet. Se você achar um texto na internet falando sobre isso, esse texto ele vem depois desse vídeo. Porque esse vídeo é o que existe de mais completo sobre Direito nos Estados Unidos. Como é que a gente vai começar aqui a falar sobre Direito? A gente vai começar com você entendendo como que funciona o Direito nos Estados Unidos. Meu filho, não tem como você querer ter uma oportunidade na área de Direito nos Estados Unidos se você não entende como que funciona o Direito nos Estados Unidos. É o mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa é entender como que funciona a área do Direito nos Estados Unidos. Então é por aí que a gente vai começar. Depois eu vou te dar alguns caminhos. Porque é o seguinte, existem profissionais do Direito que querem atuar nos Estados Unidos como advogado. Existem esses profissionais. E existem profissionais do Direito que não se importam em atuar na área do Direito advogando, fazendo processo nos Estados Unidos. Então existem essas duas categorias de profissionais. As duas categorias de profissionais precisam entender primeiro como que funciona o Direito nos Estados Unidos. Como que funciona para você advogar nos Estados Unidos. Beleza? Então vamos juntos, vamos entender como que funciona bem comigo. Olha só, para você advogar nos Estados Unidos, você precisa ir para a Law School. Você precisa frequentar a Law School, a escola de lei nos Estados Unidos. Quando você vai para a Law School, que você faz a Law School, você vira um Juris Doctor. Um J.D. Juris Doctor. Então para você ser advogado nos Estados Unidos, preciso ir para a Law School, preciso fazer um Juris Doctor. Preciso ter um J.D. Sou um J.D. Beleza? Então é isso que você precisa para você se qualificar como um advogado, advogar nos Estados Unidos. Agora é o seguinte, agora aí vem um negócio que é diferente. Nos Estados Unidos, para você ir para a Law School, para você obter o seu Juris Doctor, isso é considerado uma pós-graduação. É isso mesmo. O Juris Doctor é considerado uma pós-graduação. Então, diferente do Brasil, que você pode sair do High School ali, cheirando a leite, com 16, 17 anos, e se matricular em qualquer escola de direito, nos Estados Unidos, não. Você precisa sair ali do seu ensino médio, você precisa se matricular em um bacharelado, fazer um bacharelado de 4 anos. Depois que você terminar esse bacharelado, que você pode se matricular na Law School, que você pode conseguir o seu Juris Doctor. Então é por isso que a Law School, o Juris Doctor, nos Estados Unidos, advogar nos Estados Unidos, é uma pós-graduação. Já é uma pós-graduação. Você consegue perceber que aí já tem uma diferença gritante. Então, você está nos Estados Unidos, você terminou o seu High School, você pode se matricular ali em um bacharelado, numa área correlacionada. Ou vai ser uma filosofia, ou vai ser uma história, ou vai ser uma sociologia. Você precisa se matricular em um bacharelado de pelo menos 4 anos, finalizar esse bacharelado, e aplicar para as Law School, para as escolas de direito nos Estados Unidos. E aí, são muito competitivas essas escolas. Você precisa de ter tirado excelentes notas ali durante o seu bacharelado. Você precisa prestar um exame específico para as escolas de direito nos Estados Unidos. Você precisa de cartas de recomendação, você precisa de cartas de motivação. Então, é todo um processo para você virar um advogado, entrar na Law School nos Estados Unidos. E aí, uma vez que você entra na Law School, que você está cursando o seu Juris Doctor, essa palavra vocês têm que lembrar, tem que ficar grudada na cabeça de vocês. Juris Doctor. Vou explicar mais pra frente o que significa, e a gente vai tirar umas confusões ali que existem aí nessa internet de, meu Deus. Então, Juris Doctor. Então, uma vez que você está lá cursando o seu Juris Doctor, o seu Juris Doctor, ele dura 3 anos. Então, são 3 anos de tempo integral. São 3 anos intensos, estudando apenas a lei americana. Então, você estuda como um Law, você estuda a lei comum americana. Você estuda o geralzão, conjunto de leis geralzão americano. Saí do ensino médio nos Estados Unidos, fiz todo um processo seletivo, entrei na Law School. Estou fazendo o meu Juris Doctor, que dura 3 anos, que me ensina a lei comum americana. Me formei no Juris Doctor. O que eu preciso fazer? Agora, eu sou advogado nos Estados Unidos. Então, não. Calma. Nos Estados Unidos, existe um exame que se chama o exame da BAR, que é o equivalente à nossa OAB. Então, eles também têm um equivalente ao OAB aqui nos Estados Unidos, que é o exame da BAR. BAR. Só que esse exame tem uma peculiaridade aí. Esse exame, você presta um exame para cada estado, meu querido. Se você pensa que é fácil ser advogado nos Estados Unidos, não é. Você presta um exame para cada estado. O que isso significa? Significa que se você prestar o exame da BAR, que é o nosso equivalente ao exame da OAB. E é tão difícil quanto o OAB, porque a taxa de aprovação também é bem baixa. Então, se você presta o exame da BAR para ser advogado em Nova York, você vai ser advogado em Nova York. Você não pode ser advogado em Califórnia, na Califórnia. Aí, para você ser advogado na Califórnia, você vai lá para a Califórnia, presta um outro exame, uma outra BAR. E aí, você pode ser advogado na Califórnia. Isso daí ficou entendido? Vocês entenderam como é que funciona esse sistema para caso um americano quer ser advogado? O americano, ele quer ser advogado. Ele decidiu o que ele quer ser advogado. Ele tem que passar por todo esse caminho. E aí, vem uma questão. A pessoa fala, não, eu sou jovem, estou aqui no Brasil, tenho um bacharel, quero ir fazer um Juris Doctor. Tem bolsa para Juris Doctor? Infelizmente, para nós pessoas comuns, muito complicado ter bolsa para Juris Doctor. Por que, pessoal? Vamos lá. A gente sempre estava aqui falando para vocês que o processo de você conseguir uma bolsa 100% por um mestrado, por um doutorado nos Estados Unidos, ele é uma troca. Os americanos não estão sendo bonzinhos com você. Eles não estão ali te dando uma bolsa 100%, cobrindo as suas mensalidades da universidade, te dando um salário mensal, porque eles são bonzinhos. Não, você está dando algo em troca para eles. Você está dando trabalho na sua pesquisa, você está dando auxiliar professor em sala de aula, que daí eles economizam, eles não precisam contratar outro professor. Você está dando algo em troca para eles. Agora, e no caso de você querer fazer um JD, um Juris Doctor, entrar na Law School, o que você está dando em troca para eles? Pensa. Nada. Porque você não tem nada para dar em troca para eles. Você não vai fazer pesquisa, você não vai ser auxiliar de professor, você não tem nada para dar em troca para eles. No entanto, eles estão te dando tudo em troca. Eles estão te dando um curso de Juris Doctor, o qual, depois que você concluir, você vai poder prestar o exame da BAR, você vai poder atuar nos Estados Unidos, ser advogado nos Estados Unidos. Eles estão te dando tudo em troca, você não está dando nada em troca para eles. Então, esse é um ponto, porque praticamente inexistente a quantidade de bolsas no Juris Doctor. Qual que é o outro ponto? Pessoal, os americanos querem fazer um Juris Doctor. É concorridíssimo para fazer um Juris Doctor. Por quê? Porque é a única forma de um americano virar advogado. É a única forma. É ele fazendo um Juris Doctor. Então, assim, é super concorrido. Eles querem fazer Juris Doctors, tem as universidades mais topos lá concorridas, mas independente da universidade. Aqui na LSU, o JD daqui, a Law School daqui, é super concorrida. E as pessoas querem fazer. Então, esse é um outro ponto que inviabiliza eles de darem bolsa. Já tem muita gente querendo fazer. Por que eles querem? E do outro lado, quando a gente olha ali para o mestrado, para o doutorado, o americano não tem muita vontade de fazer mestrado e doutorado. Por quê? Ele não precisa daquilo para ir para o mercado de trabalho. Ele com o diploma de bacharel dele, ele consegue ir para o mercado de trabalho. Ele com o diploma de bacharel dele, ele não consegue ir advogar. Ele precisa ir para a Law School para advogar. Você consegue entender essa dinâmica? Pessoal, e acredite, as Law School nos Estados Unidos são super concorridas. O preço médio ali de uma Law School gira em torno de 50 a 60 mil dólares por ano. Um exemplo que eu tenho aqui nas minhas anotações é que Yale, a Universidade de Yale, ela custa 70 mil dólares por ano só mensalidade. Não estamos falando aqui dos custos de vidas para morar lá na cidade. 70 mil dólares por ano só a universidade e é super concorrido. Super concorrido. Então, assim, JD tem bolsa. Infelizmente, a quantidade de bolsas é ínfima. Pessoal, agora lembra que eu falei para vocês que Law School, Escola de Lei, JD, Juris Doctor. E a gente precisa falar sobre o que é o Juris Doctor. Juris Doctor. Se você colocar em sua cabeça e falar, é o doutor jurídico. Hum, quer dizer que é um doutorado? Não. Pelo amor de Deus, não me passe essa vergonha. Porque, sim, eu já vi pessoas na internet e pessoas grandes chamando o Juris Doctor de doutorado, de PhD. Não é nada disso. O Juris Doctor é o equivalente ao nosso direito. Porque é o que dá para o americano a validação para ele poder ir lá no mercado de trabalho e poder virar um advogado. Então, o Juris Doctor, apesar do nome, ele não é um doutorado em Direito. Existe tanto o PhD em Law, que é o PhD em Law, e o doutorado em Ciências Jurídicas. O doutorado em Ciências Jurídicas, ele chama Doctor of Juridical Science. Então, existem esses outros dois níveis, PhD em Law e existe o doutorado em Ciências Jurídicas, Doctor of Juridical Science. Nosso editor maravilhoso vai colocar os letterings aqui para nós, porque ninguém merece não saber estes nomes. Beleza? Então, JD não é doutorado. Então, o que é um PhD e o que é um doutorado ali na área do Direito? Bom, vamos falar do PhD em Law, eu tenho aqui. Bom, vamos começar falando do PhD em Law, porque você vai pensar o seguinte. Bom, PhD em Law, eu tenho um direito aqui, eu posso fazer um PhD em Law. Esse eu posso fazer, então? Não, também não. O PhD em Law, nos Estados Unidos, ele é um grau muito avançado. Ele é reservado só para quem já tem um JD, só para quem já tem um Juris Doctor, e para quem já tem uma carreira muito avançada nos Estados Unidos. Ele tem essa ressalva. Editor, coloca o print aqui na tela inteira para eles poderem ler. Olha esse print aqui do PhD em Law. O PhD em Law é um programa desenhado para preparar quem já se formou no JD, né? Para ter uma carreira na lei como um acadêmico. Então, você precisa ter feito um JD. E você não fez um JD, porque o seu direito no Brasil, ele não é equivalente a um JD. Não cometam esse erro. O seu direito no Brasil, ele não é equivalente ao JD. Tanto é que você não pode pegar o seu direito no Brasil e vir atuar como advogado nos Estados Unidos. Vocês sabem disso. A gente vai falar mais sobre isso. Passando para o próximo. Bom, você fala, não, como é que é o doutorado em ciências jurídicas, então, Monique? Doutorado em ciências jurídicas, talvez eu consiga fazer. Bom, doutorado em ciências jurídicas. Coloca o print aí para nós na tela, editor. Doutorado em ciências jurídicas. Você tem que ter completado um LLM degree. Além do JD degree. Viu o print aí na tela? Então, você tem que ter completado o LLM e tem que ter completado o JD degree. Ou seja, esse doutorado também não está disponível para as muitas pessoas. E aí, já que aqui citou o LLM, a gente tem que entrar agora no campo do LLM. Calma, as coisas vão se clarear. Porque o que é o LLM? O LLM nos Estados Unidos é um mestrado em lei. É um master's in law. Meu Deus, meninas, agora eu fiquei confusa, né? Porque tem o jurisdoctor, que é um jurisdoctor. Depois tem o PhD in law. Aí depois tem o LLM. Como é que funciona isso daqui? Não estou entendendo nada. Calma, eu vou te explicar. Eu quero que o editor coloque aqui na tela, que ele faça como se fosse uma pirâmide. Porque assim você vai entender a hierarquia dos graus dentro da área do direito. Então, vamos lá. A base ali, o nível mais baixo da pirâmide é a graduação. Então, a base da pirâmide é a graduação. Fiz a minha graduação? Seja lá em que for. Vamos colocar aqui graduação em sociologia. Fiz a minha graduação em sociologia? Posso fazer o jurisdoctor. Jurisdoctor. Então, ele vem logo acima na pirâmide. Beleza? Fiz o meu jurisdoctor. O que eu posso fazer próximo? Para subir ainda mais nessa hierarquia. Um LLM. Um mestrado em lei. Master's in law. Fiz o meu master's in law. O que mais que eu posso fazer? Qual que é o último que eu posso fazer? PhD in law. Ou um doutorado em ciências jurídicas. Coloca aqui. A pontinha da pirâmide. Então, a pontinha da pirâmide é o máximo de grau que você pode chegar dentro do direito nos Estados Unidos. É assim que funciona. Entendeu? Então, para você fazer um doutorado em ciências jurídicas, e muitos PhDs em laws também pedem LLM, você precisa ter feito um LLM, que é um mestrado em lei. Pessoal, o LLM é um mestrado em lei, só que ele é um mestrado mais profissionalizante. Muitos alunos que terminam o JD, que terminam o Juris Doctor deles nos Estados Unidos, eles partem sim para fazer um LLM também. E aí, eu sei que esse vídeo aqui, ele está aqui para esclarecer. Primeiro a gente confunde, depois a gente esclarece. Mas, meninas, vocês falam que os americanos, eles não querem fazer mestrada, eles não querem fazer doutorado, mas agora eles querem fazer LLM. Bom, é isso mesmo. Eles realmente não querem fazer mestrada, eles realmente não querem fazer doutorados em pesquisa. Mas por que eles querem fazer o LLM? Presta atenção aqui comigo. Pessoal, quando você acaba um JD, um Juris Doctor, como eu falei lá no começo do vídeo, o Juris Doctor, ele te dá a compreensão geral da lei americana. Então, ele te dá a Common Law, lei americana comum. Um LLM, ele especializa o advogado. Então, às vezes o advogado, ele quer ser um advogado ambientalista. Coloca o print aqui na tela, editor. Olha só, essa Levison Clark Law School, ele está em um LLM na parte de meio ambiente, recurso natural. Por quê? Porque o LLM, ele serve como especialização. São chamados dos LLMs Tracks. Então, você pode escolher um track no seu LLM, uma especialização que vai te levar a ser um advogado especializado. Olha só, esse próximo print aqui é de direitos humanos, né? Às vezes você quer ser um advogado de direitos humanos. E aí você vai lá e faz um LLM na parte de direitos humanos. Faz um mestrado, um lei na parte de direitos humanos. Então, essa é uma das razões pelas quais os americanos querem fazer LLM, querem fazer Mestrado. Sim. A outra razão pelas quais os americanos terminam o seu Juris Doctor e querem fazer um LLM é o seguinte. Vem aqui comigo. Você termina o seu Juris Doctor, você pode fazer o exame da barra. Só que lembra que eu falei que se você faz em Nova York, você não pode atuar na Califórnia? Pois é. Às vezes o cara fez o Juris Doctor dele lá em Nova York, mas ele quer atuar na Califórnia. Então, ele vai lá na Califórnia, faz um LLM, faz um Mestrado em Lei lá da Califórnia, conhece as leis da Califórnia, se prepara para o exame da barra da Califórnia e presta o exame da barra da Califórnia. Então, o LLM também serve como um preparatório para o exame da barra, o exame da UAB ali dos Estados Unidos. Serve como esse preparatório. E, às vezes, até para o próprio estado da pessoa. Tem estados que o nível de aprovação da barra é muito baixo. Então, eles fazem o LLM como preparatório para o exame da barra. Outro motivo que vem aí, os americanos querem fazer o exame da barra. Mas, pessoal, tem um adicional aqui no LLM, que é o Mestrado em Lei nos Estados Unidos. Não só os americanos querem fazer LLM, mas o mundo inteiro quer fazer LLM. O mundo inteiro. Por quê? Grandes advogados de grandes empresas querem vir fazer um LLM nos Estados Unidos para fazer network com outros advogados do mundo inteiro, com advogados dos Estados Unidos e para aprender estratégias específicas que são usadas aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eu já conheci um advogado brasileiro, que a empresa dele era um grande escritório de advocacia multinacional. pagou para ele vir fazer aqui um LLM na parte de Merge and Acquisition, que é a parte de aquisição e fusão de empresas. Por quê? Porque era interessante para aquela empresa ter um advogado lá dentro que soubesse como que funciona a parte de fusão e aquisição de empresas dentro dos Estados Unidos. Então, o LLM também tem essa visibilidade, essa concorrência no mundo inteiro. O mundo inteiro quer saber como é que funcionam essas partes burocráticas aqui nos Estados Unidos. Até porque todas as grandes empresas, elas têm sedes, elas têm operações aqui nos Estados Unidos. Então, elas precisam de advogados que entendam como funcionam as coisas nos Estados Unidos. E também tem os advogados por conta própria que querem advogar nos Estados Unidos. E aqui vem também um ponto que o mestrado em lei nos Estados Unidos chama muito a atenção dos internacionais. Porque através de fazer um mestrado em lei nos Estados Unidos, você consegue prestar o exame da BAR sem fazer o Juris Doctor em alguns estados, tá? Não são todos os estados que aceitam o LLM para você fazer o exame da BAR. Mas muitos estados aceitam. Então, ao invés de você fazer um Juris Doctor, que demora três anos, né? Três anos, tempo integral, difícil de entrar. Você pode fazer um LLM que dura 12 meses, fazer o exame da BAR e advogar dentro dos Estados Unidos. Então, pensa. Advogados do mundo inteiro que querem advogar nos Estados Unidos procuram fazer um mestrado em lei nos Estados Unidos como a forma mais rápida de entrar no mercado de trabalho de direito nos Estados Unidos. Só para te dar exemplo aqui de estados que permitem que você faça um LLM e já preste o exame da BAR, Califórnia, Nova Iorque, Vermont. Tem mais de 30 estados aí que permitem. Então, tem bastante estado que permite que você faça o exame da BAR só com o LLM. Isso chama muita atenção para o LLM mundial. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. O LLM, ele não é barato. Esse advogado brasileiro que eu conheci, eu conheci alguns outros brasileiros que fizeram o LLM nos Estados Unidos também. Esse advogado brasileiro que eu conheci, a empresa dele, né? Ia pagar cerca de 80 mil dólares para ele fazer o LLM dele aqui. E eu vou te falar mais. Além de ser caro, nesse nível, 80 mil dólares é concorridíssimo. Porque tem os americanos querendo fazer, tem os internacionais tops querendo fazer. A média que eu tenho anotado aqui de mensalidade é de 47 mil dólares por ano, só de mensalidade, tá? Aí eu tenho aqui a Colúmbia, a escola de lei de Colúmbia, que custa 78 mil dólares de mensalidade. E a gente tem a mais barata aqui, que é a Regen Law School, que custa 20 mil dólares por ano, só de mensalidade para o LLM. Além disso, você tem que pagar o seu health insurance e você tem que pagar as suas despesas para morar nos Estados Unidos. Bom, dito isso, né? 80, 100 mil dólares, meu Deus, é muito caro. Tem bolsa? É a pergunta que não quer calar. Tem bolsa para o LLM? Porque o LLM é aquilo que te permite atuar nos Estados Unidos de forma mais rápida, como advogado. Pessoal, vamos lembrar. O LLM, ele é uma especialização para o americano, serve como uma especialização para o americano. O LLM, ele serve como uma preparação para a bar. Ele serve para prestar a bar em outros estados. Ele serve para o internacional que quer aprender como é que funcionam as burocracias de direito, de empresa, de tudo que existe nos Estados Unidos. E ele funciona para os internacionais que querem atuar nos Estados Unidos. Tudo isso gera o quê? Uma alta demanda por vagas de LLM. E vocês sabem que é a lei, né? Você tem uma alta demanda, eles não precisam ofertar bolsas. Que é o que acontece lá no mestrado. Que é o que acontece lá no PHD. Além disso, não tem aquela troca, né? Você está só se profissionalizando, você não está dando nada em troca para o programa. Então, bolsa 100%, isenção de mensalidade mais salário mensal, pode ver que ficou um pouquinho difícil. Aí, mas existe um caminho. Lembra que eu te falei que tem aquelas duas categorias de advogado ali? A categoria de advogado que quer advogar nos Estados Unidos e a categoria de advogado que não quer advogar nos Estados Unidos? Então, vou apresentar três caminhos aqui para vocês agora. Depois que vocês entenderam o sistema americano. Vocês entenderam, né? Ô, editor, bota a pirâmide aqui de novo. Entendi como é que funciona o sistema americano. Entendi que o LLM é o negócio ali para mim atuar nos Estados Unidos. Para quem quer atuar. Para quem não quer atuar, o que você vai fazer? Vou te explicar. Pera aí. Então, existem três caminhos para vocês. Primeiro, o caminho para a categoria de pessoas que querem atuar. Bom, existe o caminho para quem quer atuar. E tem algum recurso guardado. Você precisa ter algum recurso guardado. Existe esse caminho. Existe o caminho para quem não quer atuar. E eu vou mostrar esse caminho aqui. Existe o caminho para quem quer atuar dentro do direito, mas não tem nenhum recurso guardado. Então, agora a gente vai. Essa é a segunda parte do nosso vídeo. Editor, bota aqui. Segunda parte. Quebra esse vídeo aí para nós. É a segunda parte desse vídeo. Porque agora eu vou apresentar esses três caminhos para você. Divide aqui a tela comigo, editor. E coloca aí os três caminhos. Primeiro caminho. Quero atuar. Tenho algum recurso. Segundo caminho. Não quero atuar. Terceiro caminho. Quero atuar. Zero recursos. Beleza? Vamos junto. Bom, se você quer atuar nos Estados Unidos, já sabe que o LLM é o caminho mais rápido para você atuar aqui. Mas você sabe que é concorrido, não vai ter a bolsa 100%. Não vai ter aquela bolsa que vai cobrir o seu salário e vai cobrir 100% da mensalidade. Existem algumas opções. Todo programa de LLM, ele tem alguma porcentagem de bolsa que está ali disponível para oferecer para estudantes brilhantes. Por quê? Dentro de um LLM, são só 12 meses, eles querem colocar alunos bons ali dentro. Eles querem formar uma classe, uma cohorte de pessoas de sucesso, de pessoas de diferentes backgrounds, para que elas possam se complementar ali dentro daqueles 12 meses. Então, você é estudante brasileiro, tem diversidade, ou então já trabalhou em algum projeto legal, você está apto a conseguir uma porcentagem de bolsa da isenção de mensalidade. Então, essas bolsas de isenção de mensalidade, elas variam ali de 20% até 100% de isenção de mensalidade. Se você consegue 50%, 60%, 70% de isenção de mensalidade de um programa de LLM, isso já é demais. Isso já é muito bom. Lembra que eu falei que mesmo pagando, eles são concorridos? Então, se você consegue 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% de bolsa, isso já é muito bom. E as universidades, elas têm todo ano uma cota ali de bolsa de isenção de mensalidade. É de mensalidade. Não cobre salário mensal. E aí, o que você pode fazer? Bom, você pode usar um pouco daquele recurso guardado que você tem. Uma vez que você está lá dentro da universidade, que você está aceito, você pode aplicar para grants e scholarships para te ajudar tanto na sua mensalidade quanto na sua subsistência mensal ali. Você pode conseguir oportunidades de ser professor auxiliar, tanto no seu departamento quanto em outros departamentos. E essa bolsa de professor auxiliar, ela te ajuda na sua subsistência mensal. Você pode conseguir trabalho dentro do campus. Você está vendo esse campus que eu estou aqui? Ali, aqui do lado, aqui do meu lado, tem uma cafeteria. E aí, eles contratam estudantes para trabalhar nessa cafeteria. Então, esse é chamado on-campus job. On-campus job. Você pode conseguir um on-campus job. Além disso, você pode conseguir um empréstimo escolar. Porque uma vez que você já está aceito no departamento, você consegue esses empréstimos estudantis para você se manter, ou então para você complementar o pagamento da sua mensalidade, você consegue esses empréstimos de forma muito mais tranquila, uma vez que você já está aceito dentro de uma universidade americana. Então, esse é o caminho para você que é atuar e ter algum recurso guardado. Por quê? Porque você precisa de algum recurso guardado. Às vezes, você vai conseguir seis meses ali de ser professor assistente, mas aí você vai ficar dois meses sem essa bolsa. Então, você precisa ali de ter um pequeno recurso. O seu empréstimo. Pode ser que você consiga um empréstimo X, mas aí faltou um pouquinho para completar o seu ano. Tem que ter um recurso. A gente já teve casos de pessoas aí, por exemplo, que venderam os dois carros. O casal vendeu os dois carros no Brasil e deixou o dinheiro guardado ali para complementar, caso fosse necessário. Então, esse é o caminho para você. Quer atuar, que tem algum recurso. Mas lembre-se, preparação ainda é muito importante nesses casos. Por quê? Porque eles querem selecionar os melhores pacotes de aplicação. Mas se você for lá e aplicar de qualquer jeito, você não vai conseguir nem 0%, você não vai conseguir nem ser aceito. Você não vai conseguir nem ser aceito. Então, preparação é muito importante, mesmo que você queira arcar com alguma parte do recurso. Os LLMs são muito concorrentes. Agora eu vou falar do segundo caminho, que é aquele caminho da pessoa que fez direito no Brasil, mas ela não quer atuar. Bom, esse é o caminho de quem vai aplicar para áreas adjacentes do direito. O que são áreas adjacentes? Pessoal, presta atenção aqui comigo. O curso de direito no Brasil, ele é um curso que ele dura 5 anos. Olha a diferença. Os Estados Unidos duram 3. Ele dura 5 anos. E ele tem uma base muito mais ampla. Você tem base de filosofia, você tem base de ética, você tem base de sociologia, de antropologia. Você tem uma base mais ampla e aí vai afunilando. Isso traz uma grande vantagem para quem é do direito, que você pode aplicar para uma série de programas adjacentes. E esses programas adjacentes, eles vão ter Bolsa 100%, que é a bolsa que cobre mensalidade e cobre seu salário mensal. O editor vai colocar aqui na tela alguns programas que você pode aplicar, sendo que você é formado em direito, mas não deseja atuar no direito. Dá uma olhada aqui. Programas que eu selecionei para vocês. Todas as suas áreas adjacentes de educação. E já é um mundo à parte. Filosofia, políticas públicas, política social, ciências políticas, políticas internacionais, estudos latino-americanos, estudos hispânicos, teologia, estudos religiosos, filosofia e estudos religiosos, administração pública, sociologia, trabalho social, geopolítica, justiça criminal e criminologia, estudos liberais, história pública. Esses são alguns programas que eu separei para quem é do direito e você pode aplicar para esses programas. A gente já tem mentorado aceito ali nos mais diversos programas de direito que você pode imaginar. E eu separei algumas bolsas porque esses programas, eles sim, eles vão ter bolsa 100%. Por quê? Porque aqui é uma troca. Aqui você está dando o seu trabalho como professor assistente ou você está dando o seu trabalho como pesquisador. Em troca, você está recebendo exenção de mensalidade e salário mensal. Além disso, esses são programas de pesquisa. Eles não são programas profissionalizantes. Então, o americano, ele não está interessado. Ele não está interessado. O internacional, não está interessado. Quem está interessado é você que quer vir para os Estados Unidos, que quer construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. É você que está interessado nesse programa. Eu separei algumas bolsas aqui para vocês verem. Dá uma olhada. Editor, vai colocando aí na tela. Bolsa de Policy Analysis and Management. Olha aqui. Garantido fundo por cinco anos. Próxima. Bolsa de Social Work. Olha aqui. Tem bolsa e aqui fala até o valor da bolsa. 32 mil dólares por ano só de salário, né? Além de ali da isenção de mensalidade. Bolsa de Antropologia. Olha aqui. O Departamento de Antropologia tem Financial Packages, né? Que é o seu apoio financeiro para os anos aí que você vai fazer o seu PHD em Antropologia. Public Policy. Políticas Públicas. Graduate Funding. A gente oferece suporte financeiro para os nossos estudantes de PHD. Incluindo as Assistantships que são salários mensais. As Tuition Waivers que são isenção de mensalidade. E ainda Funding. Financiamento para viagens. Coloquei essa outra bolsa que é a de Political Science. E ó. Todos os estudantes de PHD têm cinco anos de financiamento. Pessoal. Então a área do direito pode aplicar para todas essas áreas e muitas outras áreas que eu não coloquei aqui. porque eu não consigo cobrir todas as áreas que o pessoal do direito consegue aplicar com um bom 60%. E aí, se você não quer atuar no direito, você vai partir para o mercado de trabalho. Você está apto a ingressar no mercado de trabalho depois que terminar o seu mestrado, depois que você terminar o PHD em alguma dessas áreas. E pessoal, a remuneração não é brincadeira. Esses profissionais são muito bem remunerados. Corta a volta. Olha os prints que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Um profissional de public policy média salarial de 125 mil dólares. Sendo que isso aqui é uma fonte do governo americano. Olha só. U.S. Bureau of Labor Statistics. É fonte do governo americano. Olha como é um profissional bem remunerado. Olha esse daqui de antropologia. Que dia que um profissional de antropologia no Brasil é tão valorizado? 101 mil dólares por ano. da mesma fonte do governo americano. Bom? Então assim, se você não sonha, porque isso é muito sonho, muito sonho da pessoa que quer atuar como advogado, suites, eu vi muitos suites na TV, quer atuar como advogado. Se não é seu sonho, cara, essas áreas estão cheias de oportunidade. Tem muita oportunidade nessas áreas. E você pode sair dessas áreas de um profissional excelente qualificado para o mercado de trabalho. Bom, agora a gente tem que falar do nosso terceiro caminho. Coloca aqui o terceiro caminho. Vamos para ele. que é o caminho daquela pessoa que quer atuar nos Estados Unidos, mas tem zero recurso financeiro. Não tem o recurso financeiro que eu falei que você podia usar lá no caminho 1, que você precisava usar no caminho 1. Pessoal, se você tem zero recurso financeiro, você precisa se tornar uma pessoa atrativa para um programa de LLM. Porque um programa de LLM, ele quer que aquela classe de 12 meses como eu falei ali, seja diversa, seja de pessoas muito atrativas. Então ele quer que você seja atrativo. Se você for muito atrativo para uma área dessas, você pode conseguir uma bolsa de 100%, complementar ali com o seu salário de professor assistente de trabalho no campus. Só que como você vai fazer isso? Você tem zero recursos no Brasil. Você vai sair do Brasil para fazer um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos em uma daquelas áreas adjacentes com a bolsa 100%. Beleza? Saio do Brasil, vou para os Estados Unidos garantido porque eu não tenho recurso nenhum, então eu vou para os Estados Unidos garantido, tenho a minha bolsa 100%. faço meu mestrado, meu doutorado nos Estados Unidos com um bolsa 100%. Não desisti do meu sonho de atuar ainda. O que acontece? Quando você faz seu mestrado ou seu doutorado nos Estados Unidos, você melhora o seu CV. Você já tem um mestrado, tem um doutorado, você já tem um currículo que vai enriquecer mais para o LLM, um currículo mais chamativo. Porque não é qualquer mestrado, não é qualquer doutorado. É um mestrado, é um doutorado nos Estados Unidos. Você vai ter publicado artigo científico, você já vai dar um up. Você vai ter cartas de recomendação de professores ali do seu mestrado, do seu doutorado. Isso daí não tem preço. Isso você não consegue do Brasil. Essas cartas vão alavancar a sua aplicação para o LLM nos Estados Unidos. Seu inglês vai ser fluente, muito fluente. Você vai conseguir impressionar no momento da entrevista. Você vai estar participando de eventos nacionais, americanos e internacionais. Ou seja, você vai estar construindo uma network ali dentro do direito. Isso vai alavancar a sua aplicação para o LLM. Então, tudo isso junto, isso vai construir uma ponte de onde você está agora sem recurso nenhum no Brasil. Constrói uma ponte através do mestrado ou de um doutorado com bolsa 100% para chegar num LLM nos Estados Unidos. Esse é o terceiro caminho. É o caminho para quem quer atuar, mas tem zero possibilidade de atuar, de arcar com algum recurso financeiro para atuar nos Estados Unidos. Time, é isso que eu tinha para falar de direito nos Estados Unidos. Ficou bem extenso, ficou bem explicativo, mas eu cobri tudo. Você começou esse vídeo sem saber como é que funcionava o mestrado, o doutorado nos Estados Unidos na área de direito e agora você já sabe até quais os caminhos você pode seguir. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo referência. Eu quero que você clique aqui no like, deixe seu comentário e vamos para cima. Se você é do direito, fala com a gente lá no Instagram. A gente está aqui para te ajudar. a todos. E aí ae 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 Tchau, tchau.